Boa noite, Barretos! Boa noite, Brasil! Boa noite, Barretos! 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 O final dos oito segundos, a galera se incentivando, segura Mineiro! O organizador pode gritar para ele em Minas Gerais, vem com ele aí! Vai caminhando legal, segurando até o final dos oito segundos, a galera se incentivando, segura Mineiro! Vamos ver se deu ou não. O organizador Rafael Barra parte o bracinho do Sanduro, perdoeitado, Rafael! O organizador Rafael Barra parte o bracinho do Sanduro, perdoeitado, Rafael! Vamos ver ali. Sem dúvida, o touro é muito difícil. Estados Unidos, já já falamos, vambora! Vai Lucas Julio da Silveira, pega no seu touro, tropeçou! Com o manhã de novo, vambora, em cima da tua mão! Vai trabalhando legal até o final dos oito segundos, o tempo chegando! Palmas a ele em Barreto! Toro policião, concorrendo a touro do Mano, já foi a porteira, a touro é difícil demais, pega ele aí! A polina Julio, ele trouxe em cima da montaria agora! Concorrendo a touro do Mano, já foi a porteira, a touro é difícil demais, pega ele aí! A polina Julio trouxe em cima da montaria agora! Toro policião! Infelizmente, antes dos oito segundos... Já autorizou, vai embora, não resta a venda. Gente de lado, vai tudo embora. Já saiu de lado na conversão. Já autorizou, vai embora, não resta a venda. Gente de lado, vai tudo embora. Já saiu de lado na conversão. Infelizmente, sem nota, vai tudo embora. Vai embora, não resta a venda. Gente de lado, vai tudo embora. Já saiu de lado na conversão. Infelizmente, sem nota, vai tudo embora. Já autorizou, vai embora, morreza a lenda Se ele de lado, vai tudo embora Já saiu de lado na conversão Infelizmente, se ele ainda vai tudo embora Todos oriundos de genética Eles são mais quentes dentro do bridge E ali é a hora que o competidor tem que aprometer A primeira chance que der A primeira chance que der E deu A primeira chance que der 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 Vamos ver a assistência desse aqui no jeito, tá tudo ok com ele, graças a Deus. O presidente já foi contratado por porta frito e já saiu, quando tacou o remoto também, Eric. Infelizmente sem nota do Eric, ele que é quarto com o cara. Pega o seu duro, vai até o final, segurando os oito segundos, remorra, vale o título nacional, vale o título no final em Barretos, até o final, palmas ao Anderson, vamos lá. Podemos dizer que nada está definido para o campeonato da PGA Magil, atualizou, vai para o seu duro, vai até o final, segurando os oito segundos, vamos lá, vale o título nacional, vale o título no final em Barretos, até o final. Palmas ao Anderson, vale o título nacional. Um abraço ao Eduardo Prachedes, que a J10 se movendo, já autorizou agora. Porque ele perdeu a data de inscrição por um dia, ele não se inscreveu para ser escolhido no draft lá dos Estados Unidos. Mas com certeza os americanos já estão de olho nele, já autorizou. Quase o coração, Rogério Fernandes, pega no seu turno, Rogério, pega ele até o final. Esperando os oito segundos, vai para o Rio, pode aplaudir, vai para o Rio, pode aplaudir, vai para o Rio, vai para o Rio, vai para o Rio. Uhul! Segue mantendo a casa dos oitenta por cento de aproveitamento na PGA. Foi incrível, olha, estávamos sentado dentro da rua, pega no seu turno, Rogério, repita até o final. Esperando os oito segundos, vai para o Rio, pode aplaudir, Barretos, palmas ao Rogério Fernandes. E aí Segue mantendo a casa, a torre do Rio, vai para o Rio, vai para o Rio, vai para o Rio, vai para o Rio. A torre do Rio, vai para o Rio, vai para o Rio, vai para o Rio, vai para o Rio. Final para os alertas, família do Campeonato brasileiro. Vai lá na frente, Carlos André. Você vê os ruízes lá no Rio de São Paulo, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio. Você prepara o maior colômetro da frente, o maior aliado. Incrível, chegou praticamente na reta final da temporada. A torre do Campeonato brasileiro. A torre do Campeonato brasileiro. A torre do Campeonato brasileiro. Phil López, expectation . A torre do Campeonato brasileiro. Ira Varna, professor Maruuuu Florente. Não sobre o Campeonato brasileiro. Marinara, tecnologia. Bolha, Studios São Paulo. Alguardo, lotado aqui na sedeira quem é apaixonado pela traga de emoções levanta a mão de um grito